Meus irmãos, a paz do Senhor, eu estou aqui com o diretor Santiler, a esposa dele, a irmã Benita, e alguns professores da Escola dos Gideões aqui em Guana Mendes, no Haiti. E nessa oportunidade me dirijo a vocês, em nome do pastor Cezino Bernardino, do pastor Rauel Bernardino, e de todas as crianças e as escolas aqui no Haiti para pedir para vocês uma ajuda para a compra dos uniformes das crianças. São aproximadamente 2 mil crianças que vão receber os uniformes neste ano. Aqui no Haiti já acabou o ano letivo, acaba nessa época e as crianças só retornarão às aulas em setembro, por isso que não temos as crianças aqui agora. Mas estamos pedindo para vocês, por favor, ajudar através dos Gideões, missionários da última hora, atendendo o apelo dos pastores, a diretoria dos Gideões, para mais essa obra que precisamos fazer aqui. Muito obrigado e eu vou deixar a palavra com o diretor Santiler, diretor desta escola, diretor da Escola de Capotilho também, do orfanato, e em nome do pastor Titiz, diretor Santiluz e diretor Eleonel, das outras escolas. Mas agora o diretor Santiler. Paz do Senhor, irmão de Deus. Paz do Senhor também, pastor Cezino Bernardino, especialmente. Paz do Senhor, pastor Reuel, pastor irmão de Deus. Paz do Senhor, pastor Reuel, pastor Reuel, pastor Reuel, estamos aqui na Escola de Guanamendas, Escola de Guanamendas, Escola de Guanamendas, para fazer pedidas de uniformes, materiales escolares, para fazer pedidas de 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 Então o apelo dos diretores da Desidera, lembrando que são 68 professores, 2 pastores, 4 diretores e quase 2 mil crianças esperando a benção do Senhor através de vocês, através dos Gideões. Desta vez estamos pedindo para comprar uniformes e material escolar. Deus te abençoe e o Senhor possa tocar no seu coração e você contribua com esta obra com alegria em nome de Jesus. Um abraço a todos e fiquem na paz do Senhor. Amém. Nós estamos em campanha em prol do projeto Haiti. São mais de 2 mil crianças em 3 colégios e lembrando que as crianças são órfãos. Ela não tem, claro, ninguém por elas, a não ser nós que amamos a obra missionária. Queridos de Dionita, entre conosco nesta tarefa de mais um ano letivo das nossas crianças lá no Haiti. 2 mil crianças que precisam de materiais didáticos, precisam de uniformes, calçados, sem contar a alimentação diária que nós oferecemos a estes que nada tem. Venha conosco, ame o projeto Haiti. Envie a sua oferta de amor para aquelas crianças que contam com a vossa ajuda. Muito obrigado e Deus te abençoe. GIDEÊNES MISSIONÁRIOS DA ÚLTIMA HORA 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 GIDEÊNES MISSIONÁRIOS DA ÚLTIMA HORA